Boa noite, está no ar mais uma edição especial do Jornalzinho da Anamã. Mês de agosto, mês dos pais e com certeza um ano em que o dia dos pais será comemorado de uma forma diferente. Nada de passeios, nada de visitas a familiares, nada de almoço em família. Mas o Jornal da Anamã traz dicas especiais para você aproveitar esse dia lindo junto com o seu papai. Para isso, convidamos a nossa querida repórter Bruna Assis, que está lá no bairro da Casa Grande, para nos trazer algumas dicas de atividades para serem realizadas neste dia dos pais. Olá, crianças! Olá, família! Eu sou a Pro Bruna e ela é a Manu. Hoje nós trouxemos brincadeiras bem divertidas para vocês fazerem em casa, nesse tempo de isolamento. Eu aposto que vocês vão adorar. Um beijo! Tchau! A gente vai jogar uma para outra, tá bom? Alto! Foi bem alto o meu, né? Agora a gente vai sentar de costas, uma para a outra. E eu vou passar a bola para você aqui por cima. Vai, passa para mim. E agora a gente vai fazer como se a gente estivesse na bicicleta. Eu faço isso na minha escola. Você faz? De novo! Que legal, Bruna Assis! Exercícios simples que farão toda a diferença neste dia dos pais. Vocês estão vendo? Aqui no Jornalzinho da Anamã tem dicas para você e para a sua família. Agora vamos para mais uma dica. Uma dica deliciosa de culinária que você pode fazer em casa com a sua família. Então, agora vamos retornar lá para o bairro Assunção com a nossa querida repórter Simone. Ela tem uma dica deliciosa de culinária para você fazer no domingo dia dos pais com a sua família. Boa noite, Simone! O que você nos traz? Olá, Lady! Tudo bem com você? Falar em culinária é muito bom, hein? Então, o que pensamos para hoje? Como é um especial dia dos pais, pensamos em uma pizza. Quem não gosta de pizza? Ah, mas uma pizza diferente. Uma pizza no pão de forma. Tão fácil que o filho vai poder preparar com o papai ou quem estiver em casa, né? Com a família. Vamos lá para os ingredientes? Nós vamos precisar... Pão de forma. Mussarela. Ou recheio que você preferir. Acredito que todos gostam de uma pizza de queijo, não é verdade? Molho de tomate. E orégano. Muito simples! Você vai pegar uma forma de alumínio. Vai colocar os seus pães de forma. Quantas fatias você desejar. Vai colocar um pouquinho de molho. A mussarela. E jogar por cima o orégano. E prontinho! Vai pedir para um adulto colocar no forno. Em 15 minutinhos vai estar pronto. E aí, gostaram da dica? Vamos lá? E um feliz dia dos pais para todos! Valeu, Leide! Tchau, tchau! Nossa, Simone! Que delícia de culinária! Deu até água na boca. Uma delícia! Agora, vamos falar um pouquinho de saúde? Vocês estão se cuidando? Nesse dia dos pais, queremos fazer um agradecimento muito especial. Para isso, vou convidar a minha colega repórter, Mari, que está lá no bairro dos casas, para trazer uma homenagem. Mari, boa noite! Quem você quer homenagear e agradecer nesta noite? Olá, Leide! Tudo bem? E nesse dia dos pais, gostaríamos de parabenizar todos os papais. Principalmente, os pais da escola Naman, que estão fazendo parte da linha de frente, em hospitais, postos de saúde, cuidando das pessoas necessitadas, deixando sua família em casa. A você, profissional, que está na linha de frente contra a Covid, o nosso reconhecimento pela sua batalha diária. Sabemos que a tua responsabilidade, bem como a tua coragem, é muito grande nesse momento difícil, de incerteza, de medo do desconhecido. O personagem principal dessa história é você. E neste momento, eu aqui e você aí, em casa, vamos bater palmas para vocês, a todos esses profissionais que estão na linha de frente. Vamos lá? Os profissionais da saúde sempre merecem o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Vamos agora para a nossa previsão do tempo? Para isso, vamos convidar a nossa querida repórter, Ana Souza, que está lá no bairro Vila Nova Alvarenga. Boa noite, Ana! E aí, como será este domingo, Dia dos Pais? Será de sol ou de chuva? Boa noite! Olá, Proleide! Tudo bem com você? Espero que sim! Então, estou aqui para registrar o dia de hoje. A previsão está de muito sol, um dia lindo, abençoado por Deus. Domingo é Dia dos Pais. Quero parabenizar todos os papais da Escola Namã. Que o Papai do Céu venha abençoar a cada lar, a cada papai guardando, livrando de todo o mal. Que eles possam ter um dia diferenciado a partir do café da manhã, um café da manhã especial. Que eles possam ter um almoço em família, um momento gracioso, prazeroso. Que o Papai venha abençoar a cada lar neste domingo. E venha desejar a todos os papais, tanto da Escola Namã, como no geral, um Feliz Dia dos Pais, abençoado por Deus, que é o nosso Pai Celestial. Um grande beijo da Pro e de toda a equipe Namã. E até logo! É isso aí, Ana. Corações quentinhos e cheios de amor. É o que desejamos a todos. O nosso jornal está chegando ao fim. Mas antes disso, vamos para uma dica do médico Drauzio Varela, sobre a importância do uso da máscara. Usar a máscara salva! O mundo vive uma crise humanitária provocada pela Covid-19. Para ajudar o Brasil, foi criado o Todos pela Saúde, uma aliança de profissionais de saúde que trabalham para identificar e realizar ações importantes. Faço parte dessa aliança e nós acreditamos que uma ação urgente é a conscientização sobre o uso de máscaras de proteção pela população. A máscara de proteção é a única vacina disponível contra o coronavírus neste momento. Com a minha máscara, eu protejo você e com a sua máscara você me protege. Por isso, a primeira iniciativa do Todos pela Saúde é o movimento Máscara Salva. Todos devem usar. Para que se precisar sair de casa, você não tenha dúvida. Usar Máscara Salva, use a sua. Usar a Máscara Salva! Usar a Máscara Salva! E assim, encerramos essa edição especial do Jornalzinho da Anamã. Especial para o Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais para os papais, para as mamães, para os vovôs, para a mulher. Por todos e aqueles que ocupam um lugarzinho especial no coração dos nossos pequenos. Um grande beijo, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.